Música Música É como você gosta de frente, teoricamente, mas aí tem dois segundos, né? Não sei se em dois, então eu tenho um onde eu tô falando. Eu já tô falando agora. É um onde eu tô falando agora, eu tô vendo agora. É um onde eu tô falando, eu tô falando agora, eu tô vendo o meu nome, eu tô vendo o meu nome. Lá eu tô falando agora. A CIDADE NO BRASIL